Música Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Rechefe, tô dando início a mais um vídeo de Free Fire, hein gente? Vamos nessa, hein? Ah mano, tomara que dessa turma ganha mais dinheiro hoje pra mim Pra jogar com o meu pinguim Eu sou Nutella! Tio, todo mundo vai ficar tão bonita Aí eu vou pegar aquela promoção, ficar com R$ 600,00 de amante Aí eu deixo pra terça-feira e pego a Golota Preta Pronto Golota Preta é muito bonita, nunca mais vou tirar ela se eu pegar Ei Rechefe, Golota Preta, não é bonita? É maneira, pô, mas eu tiraria, eu ia enjoar se eu ficasse muito tempo com ela É maneira porque, dá pra você fazer um personagem, botar uma máscara preta, tá ligado? Dá pra você fazer um espião, tá ligado? É uma massa Nem sabe o que os cara falou Nem sabe o que os cara falou É verdade É verdade Eu só acho... Caraca, velho Opa, cadê a pela kill? Dá pra pegar a capa aqui também? Ou não? Dá não Ah mano, eu quero outra sniper Oi, ooooooo Rash, quando você falou de eu, já dá fail Uhum Já fez, já fez, já fez Vem, 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 vem Opa A-Shift Droppou já Feito Uhum Cadê? Tá achou? Ah, tá metendo no louco, pei. Tá só tirando. Achei menos sniper agora. Eu ia ser a justificação no cara. Claro. É o presente caso achasse também boca e cartucho, mano. Deve ter que clock. Vamo pra clock. Ah, mano. Não sei, mas a gente fecha os caras, pô. Fecha os caras? Porque é mobile, é pra acertar. Falei pescar os caras. Não tem que ir fechar os caras, tá ligado? Fechar aqui a carro agora pra fechar? Falei pescar os caras, entendeu? Caraca, véi. A gente com esse olho vermelho no escuro, véi. Muito brabo, véi. Ih, gente, tá chovendo e tá escurão. Filme de terror. Não tem mais um gelo, mais um gelo, mais um gelo. Opa! Pela aqui, ó. Não tem um gelo ainda não. Cadê o gelo? Ah, peguei. Agora vocês formam pra vocês... Mais um gelo, mais... Ah, tá, beleza. Eu já tenho três já. Aí quando chega na cifra, você só dropa no chão e não coleta, deixa formar mais, tá ligado? Uhum. Então pra você não demorar muito e ficar sem giro na treta. Como o do RSFC aí demora mais pra reformar, então? Ah, mano, ruim que é pouquinha gente, mano. O mapa é muito grande, só pouca gente. Ó, todo mundo se acha, mas não acho que nem. Mas eu não sei o que é isso. Quando o cara tá aqui esperando, eu acho que não monte. Quando não tá... Não acho. Pra essa baa... Pra ele. Tu viu o cara foi? Nossa, eu achei uma... Achei, achei. Opa. Matei. Esse é o tal do mula. Eu achei que pra baixo, mano. Só tem nós três, nós três no novo. Aí, amiga. Vai xingar a gente. Opa. 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 Ah, tá na casa quebrada. Casa quebrada? Calma. Ainda tão lá, então? Calma não, se não for o colete aqui, eu vou opar. Batei dois. Que maldade, cara. Bastão, o outro vai pegar. Eu vou, eu vou... Eu tô indo no bastão, tô indo no bastão. Se for na arma é vacilo, se for na arma é vacilo. É claro. É mesmo. Amei no bastão. Olha aqui ó, vai correr. Prende ele, prende ele no gelo, prende ele no gelo, prende ele no gelo. Ele tá atravessando o gelo, mano. Não, 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 prende ele, prende ele. O cara tá desesperado, velho. Eu sou Nutella. Partida toda, vou, vou, vou. Não vamos parar enquanto a gente não matar ele na faca. Bora, 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 bora. Perseguição. Perseguição, vai. Inimigo cara de pau. Mas não vem porque... Não, 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 não. Deixa ele morrer pro gás, deixa ele morrer pro gás, deixa ele morrer pro gás. Deixa ele morrer pro gás. Boa, boa. Boa, boa. Né? O raiz é outro esquema. Bom, rapaziada, é isso. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal quem não é inscrito. E é isso aí, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Ivonessem, fui. Tchau, tchau, tchau.